E mais cedo, ainda no Palácio do Planalto, representantes de prefeitos se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff. Em carta, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma série de reivindicações e apoiou medidas de ajuste fiscal do governo. Os prefeitos defendem o debate sobre mudanças na Previdência e a recriação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, com a partilha da alíquota para estados e municípios.